E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos conversar sobre o novo trailer de Detona Ralph que lançou esses dias. Pra mim lançou hoje, mas provavelmente vocês devem estar assistindo esse vídeo um dia depois ou dois dias depois. Eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar. Mas hoje nós vamos ver algumas curiosidades e várias coisas que você não notou no novo trailer do filme Detona Ralph 2. Cara, o trailer está sensacional. Se você já assistiu, você já percebeu que ele está cheio de detalhes excessivos. E a qualidade está bem melhor do que antes. Uma curiosidade assim, já logo de início, é que o filme não vai se chamar Detona Ralph 2 e sim Wi-Fi Ralph. Mas calma aí, se você é novo por aqui, se essa é a sua primeira visita no canal, já desce aí, se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber todos os novos vídeos. E por favor, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que assim você vai me ajudar muito. E assim eu vou saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Então dá o like, beleza? Mas agora chega de rolação e vamos logo pra esses easter eggs. Ok, mas antes de começarmos a ver os easter eggs e coisas que você não notou no trailer de Detona Ralph 2, Eu vou ler rapidinho pra vocês aqui a sinapse do filme, beleza? Ralph, o vilão dos videogames e a sua companheira desajustada, Venelope Van Schuitz, navegam a vasta dinâmica World Wide Web. Em busca de uma peça sobressalente para salvar o videogame de Venelope, Corrida Doce. Muito legal, né? Mas agora vamos aos easter eggs. Eu só queria que vocês soubessem dessa sinapse mesmo. O trailer já começa com um ar mais tecnológico, com esses códigos aí bugando a abertura da Disney. E agora o Fliperama já ganhou um computador que é exatamente um Mac da Apple. Só que uma das primeiras versões da Apple. A aparência do computador já nos fez lembrar de um Mac, porém a área de trabalho nos confirmou totalmente isso. E cara, agora temos um easter egg que poucos perceberam, que é quando o dono do Fliperama vai ligar o computador. Se você reparar bem ali no canto tem uns quadros, eu não sei bem certo o que é isso, parece uns pratos pintados. Mas se você reparar é o Yoda e o Chewbacca do filme Star Wars. Muitos na internet estão dizendo que esse filme Wi-Fi Ralph irá fazer muitas referências ao Star Wars e aos filmes da Marvel. Que caso você não saiba, a Marvel e os filmes da Star Wars é da Disney. E após o computador se ligado na rede, vemos que ele liberou uma nova sala chamada Wi-Fi. Ou como diria o Ralph, Wi-Fi. E claramente pela curiosidade do Ralph e da Vanellope, eles acabaram entrando lá e indo parar na internet. Eu gostei muito dessa parte porque eles detalharam muito bem como funciona um computador e uma rede por dentro. Só que quando eles finalmente chegam no centro da internet, podemos ver algumas referências a empresas famosas. Como por exemplo, ali no canto podemos ver o YouTube Red, que pra você que não sabe, é um YouTube de música pago. Temos também o Smash Shilable, que é uma paródia de Mashable, que é um site de notícias e entretenimentos. Só que eu acho que eles mudaram o nome pra não ter problema com direitos autorais. Isso tipo, porque eles conseguiram os direitos e eles colocaram. Como por exemplo, o YouTube Red. Ah, será que é assim que se fala Mashable? É isso que tá aí na tela pra vocês. M-A-S-H-A-B-L-E. Mashable, acho que é assim. Na próxima cena, vemos também a IMDB, que é um site que comenta tudo sobre os dados de filmes, séries e músicas. E ali do lado também temos o BuzzFood, que talvez seja uma paródia ao BuzzFeed. Mudando a cena bem no canto escondidinho, vemos o National Geographic, que é um canal de assinatura que tem diversos documentários. Mais pra frente, vemos o Ralph caminhando e conhecendo a internet. E ele começa a ser barrado por um monte de pessoinhas com cores diferentes, oferecendo produtos e dizendo que ele ganhou prêmios exclusivos. Tipo aquelas propagandas chatas que ficam aparecendo em sites pra te acomodar. Só que os prêmios são mentiras, sabe? É tipo uma referência àqueles anúncios chatos, né? Na próxima cena, vemos claramente o eBay, que pra quem não sabe, é onde as pessoas compram eletrônicos, produtos e assim vai. É tipo o Mercado Livre aqui no Brasil. Só que o eBay é nos Estados Unidos. E vale lembrar que a Disney sempre adapta os seus filmes conforme o país. Quem sabe aqui no Brasil eles transformam o eBay em um Mercado Livre, né? Ia ser muito legal. E eu não sei se você reparou, mas a logo do filme Detona Ralph foi multado justamente como se fosse um aplicativo de celular. No título original é Ralph Breaks the Internet. Ou seja, em português, Ralph quebra a internet. E ali em cima uma notificação escrita Recreate It Ralph 2. Que significa Detona Ralph 2. E cara, a última referência para terminarmos e que explodiu a minha cabeça e que vai explodir a sua também, é essa personagem no banco de trás deste carro. Se você reparar bem, essa personagem é idêntica a Moana bebê do filme Moana, o Mar de Aventuras. Que também é um filme da Disney. Eu não sei se isso foi uma referência ou se eles apenas reaproveitaram a personagem, mas a única coisa que tem diferente dessa personagem para Moana é a roupa. O resto é idêntico, cara. E não podemos deixar de notar que os jogos não estão de fora deste filme. Só que agora eles estão um pouco mais avançados. Como por exemplo, o joguinho que a menina idêntica a Moana está jogando em um tablet. E cara, essas foram as referências e easter eggs no trailer de Detona Ralph 2. Lembrando que o filme vai ser lançado em 3 de janeiro de 2019 aqui no Brasil. E se lançar novidade sobre o filme, eu vou trazer para vocês, beleza? Então se você gostou, já sabe, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que você é inscrito no canal, você automaticamente está participando da comunidade do canal. Então se inscreve e ativa o sininho, beleza? Me segue também no meu Facebook, no meu Twitter e principalmente no meu Instagram que é Mas bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho